Olá meninas, o vídeo de hoje novamente é sobre comprinhas, mas dessa vez foram comprinhas no Brás e todo mundo tem uma visão bem errada do Brás, eu mesmo tinha e dessa vez mudou completamente. Bom, pra quem mora em São Paulo, pelo menos uma vez na vida já foi, ou no Brás ou no 25 de março, fazer compras e é realmente uma muvuca, você se cansa, você olha várias coisas e você meio que se perde naquilo tudo e enfim, você se cansa, mas por isso muita gente e principalmente minha mãe prefere comprar as coisas por aqui mais caro do que lá e se cansar. Mas dessa vez a gente conseguiu fazer comprinhas maravilhosas que valeram muito a pena, vamos ver? A primeira foi essa daqui, é uma camisa que estava militar, como vocês estão vendo e ela foi muito barata, muito barata mesmo, ela foi 25 reais, aqui com certeza nós iríamos pagar pelo menos por baixo, uns 50 no mínimo e lá está por 25, tipo, uma grande diferença, quase 50% a menos do que ela realmente custaria aqui e quando eu vi ela, eu me apaixonei, eu falei, eu preciso de uma, porque eu já queria há tempos. Essa daqui, ela também foi 25, ela é como se fosse uma batinha, eu vi um modelo parecido com esse na C&A, eu não lembro quanto que estava, mas estava bem mais caro do que 25 reais com certeza e ela é bem bonitinha, assim, ela fica bonita no corpo, aqui ela tem essa abertura, caminhão passando ô vida, olha que legal, enfim, ela tem essa abertura aqui no corpo, opa, abertura aqui no braço e ela é manga longa, ela fica como uma batinha mesmo, é, é isso, é ela. Essa daqui, tipo, foi, foi a mais barata que a gente pagou, nós pagamos 15 reais, ela é de lãzinha, ela é toda furadinha, assim, não sei se isso é crochê ou trigo, não sei, me confundo toda nessa área, mas ela é bem grossinha até e ela fica curtinha no corpo, porém maior que um boleirinho. E aqui você amarra ela e fica bem bonitinha no corpo. Essa daqui também, que foi 25, foi comprada na mesma loja, 25 não, 15, foi comprada na mesma loja dessa e ela é bem mais delicadinha, é toda meiga, na loja que nós compramos tinha umas blusinhas muito delicadas, muito lindas, pena que eu não lembro o nome porque lá as coisas são muito parecidas, você anda, anda, anda e parece que todas as ruas são iguais e você acaba não se ligando na rua que você está, no número que você está, porque é tudo igual. E por último, de roupa, eu vou mostrar o meu preferido, que, nossa, quando eu vi ele me apaixonei assim, aí eu passei a mão por dentro dele e falei, mãe, vamos levar, que é muito gostoso. Esse daqui, ele é um casaco enorme, ele vai mais ou menos até um pouco para baixo da cintura, aqui ele tem dois botões, ó, aqui o bolso dele, tem o bolso dos dois lados, e por dentro, ele é todo forrado, com essa lãzinha, todo, 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 até nos braços, e é muito gostoso, muito gostoso mesmo, meninas, e, nossa, vai dar super a pena, acho que no frio vai acabar nele, porque é muito gostoso colocar o braço lá dentro, ficar passando a mão, muito gostosinha essa lã, amei esse casaco, aqui nas mangas ele tem esse detalhe, e aqui na costura, ele é muito lindo, tipo, e ele foi R$50,00, eu fiquei, tipo, porque eu nunca vi um casaco assim por aqui, e se visse, com certeza ele iria custar mais de R$100,00, ou mais, é, bem mais de R$100,00, porque, não sei, ele iria, ele é grosso, tipo, é bem para o frio mesmo, de todos foi o que eu mais gostei, assim, de ter comprado, acho que valeu muito a pena. E, para finalizar, eu vou mostrar dois tênis que nós compramos lá, nós estávamos andando assim, e casualmente encontramos a loja da Adidas, minha mãe tem uma colega que sempre falava dessa loja da Adidas, sempre falava, e das poucas vezes que minha mãe se atrevia a comprar coisas lá, não no Brás, mas sim na SEC, nós íamos, na 25 de março, nós íamos no lugar errado, nós procurávamos um pouco e nunca achávamos essa tal loja da Adidas, e, dessa vez, nós achamos casualmente, tipo, a gente passou em frente dela e não viu, aí, quando a gente atravessou, que nós fomos em outra loja, que eu virei e falei, olha mãe, a loja da Adidas, e, tipo, a gente entrou mais por curiosidade, para ver mesmo, e eu fiquei de boca aberta, porque lá, a maioria dos tênis, você paga muito barato, muito mesmo, são, tipo, bancas, e cada banca tem o seu preço, vai, tem os tênis de 50, os tênis de 75, os tênis de 25, os tênis de 100, e naquela banca tem várias marcas, tem da Nike, da Fila, da Adidas, enfim, e vários modelos, e vários números, e você vai procurando, se você achar o seu, você coloca no pé, e você leva, e aí, é uma coisa muito de doido, porque, toda hora, eles estão enfiando mais tênis naquelas banquinhas, é, tipo, toda hora mesmo, você virou, para olhar outra banca, quando você vai voltar naquela, tem tênis diferente, e, nós compramos dois tênis, o primeiro foi esse daqui, esse é o meu, minha mãe comprou um pra mim e um pra ela, de todos os tênis, eu achei que ele era o mais delicadinho que estava lá, e, ele é bem delicado mesmo, ele é rosinha, achei a minha cara, ele é da Fila, e ele foi o mais barato, acho que ele era o mais barato que tinha lá, não sei, acho que, ele foi 25 reais, estava na banca de 25 reais, ele é mais um sapatênis, o cadarço dele é bem curtinho, quase não amarra, é para enfiar dentro mesmo, e ele fica bem bonitinho no pé, que ele não deixa o pé grande, esse daqui é 36, eu calço 37, mas, eu acho que a forma dele era grande, então, teve que ser o 36, e ele é muito bonitinho, tipo, minha cara, amei, hum, é, acho que é só isso, eu procurei o nome dele, na internet, e eu vi que, em uma loja estava 70 reais, tipo, ele estava 70 reais, eu paguei 25, nossa, caiu por mais da metade, e eu falei, uau, uau, o segundo, que é esse daqui, ele é da Adidas mesmo, minha mãe comprou para ela, tem vários tênis desse estilo lá, vários mesmo, da Nike, enfim, de tudo quanto é marca, esse daqui foi 50, ele é de couro mesmo, ele é muito bom, esse daqui eu não sei quanto é o preço original dele mesmo, mas eu imagino que deve ser pelo menos mais de 200, porque esses tênis são caros mesmo, e, tipo, 50 reais, não é Adidas, ele é de botinha, esse é o da minha mãe, eu só peguei para vocês verem mesmo, o solado dele é assim, ele também é 36, minha mãe calça o mesmo número que o meu, mas acho que a forma dele é grande, e teve que ser um número menor, ele parece grandão assim, mas no pé ele não deixa o pé grande, nem esse daqui, eles ficam bem comportadinhos, porque tem tênis que deixam o pé enorme, mas não, os dois são bem comportados no pé, eu não sei se para você vale a pena comprar coisas no Brasil, mas para mim valeu muito a pena, é tudo que vale a pena comprar? Não, tipo, você vê lá muita coisa, vai, calça jeans por 30 reais, leg por 10, para mim isso não compensaria comprar, pois na minha cidade tem lugares que vendem calça jeans por 30 reais, em várias lojas, legs custam 10 reais, aquelas legs simples, então não compensaria, você, quando você chega no Brasil, você vê várias opções, e para onde você olha parece que as coisas são iguais, mas ao mesmo tempo são diferentes, são várias opções, você fica meio doida, você deve ir uma surtada, você não sabe muito bem para que lado ir, se você não tem algo específico para comprar, e nem o que fazer. bom, tudo que eu comprei eu achei que valeu super a pena, principalmente, quer dizer, eu comprei ainda tudo que minha mãe comprou, que ela pagou, eu achei que valeu super a pena, principalmente os tênis, aqui nunca iríamos encontrar tênis por esse preço, e tipo, são vários tênis, eu fiquei abismada, abismada mesmo, e não são só tênis, tem roupas também, tudo, a maioria das idas, e você fica com a boca aberta, bom, eu acho que, dicas importantes para comprar no Brás, é, evitar, e, em parte de datas comemorativas, no final do ano, porque, é lotado, você só vai se cansar, você vai se estressar, você, enfim, vai se cansar à toa, e não vai valer tanta pena, porque, é assim, é, dessa vez que a gente foi, estava super vazio, a gente foi numa terça-feira, e, tipo, imagina o Brás vazio, você dá para se picar nas lojas, enfim, tão uma maravilha, tipo, agora nós descobrimos o esquema, e no Brás, fora de época, outra dica, que, eu dou, é, evitar, entrar na primeira loja, que você vê, dá uma andada, se enfia mesmo, é, vai vendo, porque, às vezes, você encontra a mesma coisa, mais legal, e mais barato, às vezes, você encontra coisas diferentes, você não encontra aquelas roupas todas iguais, tipo, que tem muita na sua cidade, e, vai se enfiando, cada vez que você enfia mais, você encontra coisas mais legais, a terceira dica que eu dou, é, evitar, em lojas populares, do tipo, Torra Torra, Lojão do Brás, Scala, enfim, todas as lojas grandes que tem lá, evita, por quê? Você vai encontrar coisas baratas? Vai, mas dificilmente você vai encontrar uma coisa legal, vai uma coisa tipo, nossa, isso daqui, eu não iria encontrar na minha cidade, mas eu iria encontrar só na internet, e eu iria pagar cá, é, casualmente, eu achei um moletom do Bob Sponja, tipo, eu fiquei assim, ele estava 60 reais, na internet, eu pagaria no mínimo, uns 110, que eu já vi por esse preço, sumais do frete, e eu falei, nossa, eu não acredito que eu achei um moletom do Bob Sponja aqui, uma coisa que tinha muito lá também, era preciso procurar muito pra achar, eram legs, com estampas diferentes, tinha umas que eram do Reino Unido, outras dos Estados Unidos, todos os legs que a gente vê, só na internet, tinha lá, é, e uma coisa que quando eu vi, eu não perguntei o preço, mas, eu fiquei de boca aberta, era um vestido, toda azul do Capitão América, eu fiquei assim, olhando, e muito diferente, tipo, a maioria das coisas, é, legais que nós, vemos nessas lojinhas da internet, lá tem, é só, basta você procurar, e, acho que as dicas mais importantes são essas, é, se você procurar, você acha sim, coisas legais, vale a pena sim, pra mim, tudo que eu, que nós, ele e minha mãe compramos, valeu a pena, e, é isso meninas, quem quiser, um dia, ir no Brás, por causa, é, da loja da Adidas, ela fica na esquina da rua Maria Marcolina, com a rua Oriente, e é só, esse é o endereço dessa loja que eu lembro, porque das outras você anda, 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 você vai comprando, você não se liga em que loja você comprou, você não se liga em que loja que você vai, você só, compra, e, tipo, pra você todas as lojas são iguais mesmo, e, ah, outra dica é, se você viu alguma coisa numa loja, e gostou muito, não caindo na bobagem, ah, eu vou andar mais um pouco pra, ver se eu encontro mais barato, não, compra, porque, você, é, se encontrar mais barato, vai ser uns 5 reais de diferença, e, se, não encontrar, você não vai lembrar, da loja que você viu, então, a dica aqui é, gostou, compra, que mais barato que no Brasil, você não vai achar, é isso aí, meninas, espero que tenham gostado das compras, das dicas, eu acho que eu me enrolei um pouquinho pra explicar, mas tudo bem, isso aí, e beijinhos, ae, e, ae,